O Denival é um goleiro muito promissor na base do esporte e muito se fala sobre a possibilidade dele assumir a titularidade no gol da equipe profissional. Neste vídeo vou trazer uma análise tática dos principais comportamentos e virtudes que o goleiro tem apresentado nessa sua trajetória no Sub-23. Então, vamos juntos! O Denival tem uma boa estatura, um goleiro com mais de 2 metros de altura e que apresenta uma certa dificuldade para defender as bolas próximo ao seu corpo. A gente vê que nessas bolas ele busca fazer essa defesa e aí faz em dois tempos, com um pouquinho mais de dificuldade para se abaixar. Mas tem uma boa queda lateral, com boa explosão e quando essa bola vem no alto, por toda a envergadura que apresenta, ele consegue fazer a defesa lá em cima e utiliza muito bem os punhos, coloca muita força na bola para direcionar ela para escanteio. E em alguns momentos essa bola vem no alto e aí ele torna fácil, com o punho fechado consegue fazer bem a defesa. Se você está gostando dessa análise, deixa o like que é muito importante para que a gente possa ampliar o nosso alcance aqui como torcedor do esporte. Nos cruzamentos a gente vai ver que o Denival tem boa capacidade de socar, punho fechado, de botar essa bola para longe da grande área. Isso é muito importante para as bolas que ele não conseguir fazer o encaixe. A gente vê de novo, direciona, dá um tapa na bola, tira ela da rota dos atacantes. Outra capacidade que ele tem é de fazer a ponte, como a gente fala. O cara que utiliza muito a envergadura vai lá no alto e segura essa bola. Essa bola às vezes vem atrás do seu corpo e aí ele demonstra boa coordenação motora e utiliza da sua envergadura para poder pegar essa bola na segunda trave. Não consegue, é muito difícil ele tomar essa bola nas costas. O Denival também tem outras capacidades, outras virtudes. Fazer as coberturas defensivas, é um cara que tem muito atento nesse sentido, de cobrir a última linha de defesa. O Sport, por exemplo, no Sub-23, jogava com a linha um pouco mais alta em alguns momentos. E ele tinha essa leitura de adiantar, fazer essa cobertura para que os atacantes e adversários não pegassem a bola. O jogo com os pés que ele apresenta é um jogo bem básico. Um cara que tem noção, utiliza a perna esquerda, a perna direita, mas é muito básico, nada de alarmoso, nada de assombroso. É um cara que quando está pressionado, já busca se desvencilhar da bola para não ter maiores perigos. As reposições que ele faz se assemelham muito ao Maílson, com muita força e tem trabalhado a precisão. É um cara que faz essa cobrança de tiro de meta ou até mesmo de falta, de impedimento, a bola viajando a cerca de 55, 60 metros. Então, tem um tiro de meta muito potente. Então, isso pode ajudar a equipe na disputa de primeira e segunda bola, para ganhar a bola já no segundo momento do jogo. Então, gente, aqui foi a análise do Denival. É um jogador jovem, promissor, que ainda precisa passar por alguns testes ainda, principalmente desenvolver a capacidade do um contra um, quando está de cara a cara com o atacante, mas que é muito importante que ele seja exposto, principalmente em uma competição como é o Campeonato Pernambucano, para que ele possa ganhar minutagem, ganhar rodagem e melhorar ainda mais o seu jogo. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau! Tchau!